Olá pra você! Irmãos Coragem, a novela que permanece como um autêntico tesouro da dramaturgia nacional. Conquistou o público com uma trama envolvente, personagens inesquecíveis e um enredo ousado para a época. A história gira em torno da família Coragem, composta pelos irmãos João, Jerônimo e Duda. Ambientada no sertão nordestino, a trama desenrola-se em meio a conflitos de terra, lutas pela sobrevivência e questões de honra. A narrativa habilmente mescla elementos de aventura, romance e ação, mantendo o espectador sempre à beira do assento. Eu sou a Cris Alves e este é o canal Retrovisor. É sempre um prazer lhe receber por aqui. Um dos pontos mais marcantes da novela é seu elenco talentoso, o que garantiu uma impressão boa e duradoura. Com o passar desses 54 anos da estreia de Irmãos Coragem, quase todo o elenco não está mais entre nós. Mas seus personagens estão imortalizados. Aqui deixo minha homenagem a esses atores, cujo dom reside na forma como tocaram nossas vidas por meio de suas interpretações. Música 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 Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Música Música